A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 tenta antecipar ali o Araújo, não consegue, recupera, vem descendo o Flamengo de Itaperuna com Pietro, está valendo tudo, vem descendo, protege, vem o Flamengo, briga pela bola, Badier, sai, busca jogo, recupera, já traz para o camisa de número 10, Guilherme, o armador da equipe talcarense, é um perde-gana danado, danado, danado nesse meio de campo. Vem o Flamengo, olha o Enzo pedindo bola, tenta por dentro ali o Felipe, para Enzo, está valendo tudo, quem sabe o terceiro, olha o terceiro, olha o gol! É do Flamengo! Enzo, camisa de número 11, numa jogada trabalhada pelo Miguel, ele busca o Enzo pela esquerda, e o Enzo com requintes de crueldade, parte fraquinho e a bola entra, é o terceiro. A gente percebe também o Felipe, tá a galera toda, vai levantar, lá dentro, vai pintar o quarto! O nome dele é Pietro! É da Escolinha Flamengo, fazendo o quarto gol! Um, dois, três, quatro! Falta marcado, uma chegada mais forte do Thiago, o jogo vai esquentando, vem talcara, trabalhando a bola, de pé em pé, quem sabe agora! Balançou, lá vem Davi, pode descontar o Itaucara, sai do gol, sensacional o Miguel! Tá valendo tudo ainda, vai pintar o gol! Gol! É do Itaucara! Olha a Escolinha Flamengo, antenou, rolou, pra Miguel, quem sabe? Olha o Enzo dentro da área, olha o Kito na trave! Tica, pra Thiago na frente, tá valendo tudo, desabitragem, o Antenor passou, o Antenor passou, olha o Quinto, olha o Quinto, o Davi Lucas! Saiu, saiu o Enzo, entrou o Caleb. Vem Miguel, fez uma graça, gasta o tempo, vem a Escolinha Flamengo, quer mais! Olha o Miguel, tentou rolar ali pro Felipe, não deu certo, mas a Escolinha Flamengo no campo de ataque, vai bater de fora! Gol! É da Escolinha Flamengo! Flamengo! Gabriel! Gabriel, camisa de número 15! Bate de fora, pra mim o gol do título! A Escolinha do Flamengo, só aguardando o apito final! Thiago na bola, concentrado, partiu, bateu! A bola tá viva, olha o Tenor! Tá valendo tudo, ó o Pássaro do Paraíso! A pita! Júlio! É campeão da Escolinha Flamengo! Campeão da Copa Noroeste, Sub-11! Conquista o título fora de casa! É campeão da Escolinha Flamengo! Faz a festa aqui em Itaucara! Os jogadores do Itaucara no gramado! Muito chorando, não acreditando! Faz a Escolinha Flamengo! Bruno! A Escolinha Flamengo foi soberana no jogo! A Escolinha Flamengo foi soberana no jogo! Não acreditando! O Bacá Flamengo foi ao Rio de Janeiro! A gente vive esse contraste do Senhor em Itaucara! As Crianças é muito feliz! Aquele é Escolinha Flamengo! Do outro lado é Escolinha! De Itaucara nesse pensando chorão! Vai estar de bom uma linda que o pai daqui está na cara! Vai os parabéns! Começa e a gente no coração! Quem for o São Paulo chegar? Mais um, o São Paulo pode esperar... Que o professor não vai chegar! Bruno, ano passado na categoria sub-10, fizeram um grande foot-set, fizeram uma grande competição, vieram agora na categoria sub-11, jogaram também com os 3, ficaram pelo cabelo, mas a gente percebeu que os irmãs que faltaram, durante a fase de classificação, 4 de final, 5 de final e também numa camada muito acentrada, e que pegou hoje uma escola flamengo, organizada praticamente, tendo o seu desafogo no Thiago e no Enzo, fizeram um resultado no primeiro tempo, e assim, a gente vê as crianças ali, deitadas no gramado, chorando, mexe com a gente, meu amigo. Mexe, ainda mais eu trabalho com as crianças, eu sei o que é isso, mas você tem que entender que é muito difícil, e olha aqui ó, tá chegando, a camisa do Paduano chegou, o Paduano chegou, pra mim com a Moise, eu não sei se vai dar, mas o Amor está vestindo aqui, vamos conferir, momentos dramáticos aqui no Tenente Paulo e na Jaraújo, a camisa na Moise ficou uma gracinha. Tá todo, não, vai colocar a camisa aí também, coloca a camisa aí também, Bruno. Vamos fazer o sub-13 vestido de Paduano. Agradecer ao presidente Márcio, ao todo a diretoria, pela moral. Agradecer ao presidente Márcio, ao todo a diretoria, pela moral.